E aí, galerinha cachorreira! Hoje vim trazer pra você uma curiosidade que nem eu acreditei. O cão mais velho do mundo morreu com 29 anos. Tá registrado no Guinness Book. Ele veio a falecer em 1939. Meu Deus, 29 anos é muito tempo. A segunda curiosidade é sobre a maior ninhada já registrada. Foi de uma fêmea de Fox House que teve 24 filhotes, galera. 24 filhotes! É impressionante ou não é? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreva no nosso canal no YouTube que eu vou trazer cada vez mais novidades, mais curiosidade pra vocês. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro!